Ciência pra quê? Ciência pra você! A doença de Parkinson é uma doença neurodegenerativa conhecida por seus sintomas de tremores nas mãos. Isso acontece devido ao acúmulo de proteínas presentes no cérebro. Elas sofrem mudanças em suas características normais e se juntam, formando agregados proteicos. Assim, os neurônios não conseguem funcionar corretamente e morrem. Entretanto, além dos tremores, pacientes com a doença de Parkinson podem apresentar alguns outros sintomas, como a constipação intestinal. E uma coisa muito curiosa é que o sintoma de constipação pode aparecer até 20 anos antes que a tremedeira. Pensando nisso, um estudo da revista da Nature Neuroscience investigou a relação dos agregados de proteínas com o intestino no desenvolvimento da doença de Parkinson. Pra isso, cientistas injetaram agregados de proteínas na parede do intestino de camundongos. Inicialmente, os animais desenvolveram constipação intestinal. E passados 120 dias, os cientistas observaram que os camundongos desenvolveram problemas motores, semelhante ao observado na doença em humanos. Quando os cientistas analisaram o cérebro desses animais, encontraram agregados de proteínas. Isso indica que os agregados foram transportados do intestino para o cérebro, o que causou problemas motores nos animais. Pesquisas como estas são muito importantes, visto que a partir delas é possível entender mais sobre a doença e assim desenvolver novos tratamentos, como, por exemplo, impedir que os agregados de proteínas do intestino cheguem até o cérebro, melhorando a qualidade de vida dessas pessoas. Quer saber mais sobre ciência? Acesse nossa página e confira os conteúdos já disponíveis. Se gostou do vídeo, curta e compartilhe com seus amigos. Ciência pra quê? Ciência pra você!